Cineia, saudade, não é saco de cicla, sabe se shimé a succe, no fete do seu bico, shimé a succe, é a gente se bloca, yeah, 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 se shimé a succe, poupa ou pão, vem pra ouvir que serão mufando e pão, que o capa libao, poupa ou pão, me pedevei fosse de saco e bagatão, se shimé a succe, poupa ou pão, vem pra ouvir que, ela mufando e pão, que o capa libao, poupa ou pão, repetevi fosse de saco e bagatão, alô, kai bifei quilom, kamumi, évei filosofa, vôr que têza on a voí fait joi sou e o pop, car esse joa fa mao, si é que o embe, é que pocet lépo tos, qui faça o sel, bão te o pleže, que é o si banalha, e pásre é um envioita, pobice é impôta, de fil e riche, peu importã, mô, cê sa fô tout aque o que cos, mê, matouzose o hospital, janina l abuzida, avó orféman, été nivés mauvais, vizê, capeta en píla, jene pas do travaja, pai ou a chécha 100 fois tila, kam o capa, e si, o caso, o fô bôme, lamor, apé su talan, sr taché, peor fatigué, mô, care, pône sa y knuflé, e sa abcs lá, Boa à danza, bon pouco o style e quem é voto O que você vai ter pode Vamos ao avançar Mãos hospitales que ele når de Unde Si ch travelerLP захuban Suksé Me para obrenote queớ as Donut O NdC em stocks de risco O NdC em stocks de riscos O NdC em stocks de risco Me para obrenote queớ as Donut Quando uma proposta quethenos G Aípis em stocks de risco O NdE? Pois quer dizer que circumstul exhaustive Nos jovens é mauva, toda a vida m'a sempre me descaçada Sem perder nenhum esforço, eu continuo a fazer o meu trabalho Falei, meus sonhos, meus sonhos objetivos Antes, eu queria tocar a luz, mas é devido tão objetivo Vivendo com os braços, mas sempre des braços Me guardando a tête rosa, sem baixa os braços Eu continuo a viver sem nunca perguntar A vida é difícil, mas sempre remplida de bonhas coisas One track to one track, tu jogas lá que é piscina Livre-se-a-mai no top, a fã-fini, a loura-fissina 2011, a loura-fissina A fã-fra-fini, a fã-fra-fissina Nova Lisboa Já disse que fez rouen lá, doutora e a viajada, já sabe como ficar isso no momento, não até continuar. Será que está nele? Quando nos anos dores, nós vamos nos atrapalhar, o homem que fica a sua própria vida, que nem ouviu a sua própria vida. Eu apenas pedi o que... E eu apenas quero se sentir. Mas eu apenas tenho de ser forte, eu não tenho a ser pro-humano, pular o amor, eu não tenho ninguna que descoingencias, ou não o que eu vivemos, você não tem a ver, os meus irmãos de todos os enemigos, os seus sentintes, os meus filhos sonhinhos, os meus filhos por causa do convivuto, os meus inimigos que amam, eu nem fico a minha vida, Nau do lugar e não esqueça. Nau do lugar e não esqueça. Nau do lugar e não esqueça. E aí Ah, Jorip Preguntam-me como está E como está Por que, por que, pregúntamelo a favor, por que, por que, pregúntamelo a favor, por que, por que, por que, por que, porque tengo mil garcitas mechaditas, como artes que sabe lo más bonita, porque puedo seguir a bailar. Más que me meten a bailar, pero terminais como artes, por que, 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 por que. Echadep. Más que las, por que. E aí Onde ele está o Rodrigo? Gente, é bom. Onde ele está o Rodrigo? Onde ele está o Rodrigo? O que é isso?